O Fernando é representante comercial e a moto é sinônimo de economia para ele, tanto que já está olhando um novo modelo para a troca. Economia de combustível, agilidade no trânsito. Já a Márcia está comprando a primeira moto, que é a distância dos ônibus lotados em tempo de pandemia. Para ir e voltar ao trabalho é bem mais fácil. Além dela ser bem compacta, ela é automática e é bastante acessível para mulheres, então, andar. A venda de motos cresceu 145% só nessa rede de lojas. O modelo mais procurado é este aqui, de 150 cilindradas, ideal para a cidade, o valor 12.500 reais. Mas o preço chama muita atenção, porque diferente de um carro, a parcela sai por pouco mais de 450 reais. A moto virou ferramenta de trabalho mais do que nunca com a chegada dos aplicativos de entrega. Com esse momento delicado do mercado, devido à pandemia, a venda está crescente. Surgiu essa oportunidade de delivery para vários consumidores e isso fez com que o mercado permanecesse bem aquecido. E se a grande arrancada do mercado foi o delivery, o preço dos combustíveis fez ele acelerar. Afinal, isso é possível com a moto gastando bem menos. O pessoal hoje com a motocicleta, ele não precisa pegar ônibus, né? Ganha agilidade no trânsito, evita o contágio e também acaba ganhando aí economia, que hoje o combustível, né? Tá alto. IPVA, peças, manutenção em geral, mas em conta. Só é preciso tomar cuidado no trânsito para não se envolver em acidentes. O Jefferson é vendedor e usa a moto para ir trabalhar. A dele tem sete anos e agora vai sair numa zerinha. Diante das vantagens, virão muitas outras pela frente. Uma moto para fazer o CVG no dia a dia, trabalhar, igual os entregadores fazem alguma entrega, alguma coisa, então vale bem a pena.